Boa tarde no Brasil, bom dia em Las Vegas, bom dia Fábio, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem, sim. O 7.30 está começando, ainda correndo, viemos por aqui, para a porta da sala de imprensa, no fundo, as pessoas chegando, vai começar, vai abrir agora o NAB 2018. E Fábio, queria conversar contigo um pouquinho sobre esta nova NAB. É uma NAB com Storyline, com 4.0, com IP, com experiência de AI e inteligência artificial. Você, quase toda a sua vida trabalhou com essa questão do digital, não é? Como é que você está vendo essa questão da indústria? A indústria está indo para a indústria geral, a indústria do Google, a televisão está indo para o Google ou o Google está indo para a televisão? Como é que você vê isso? Bom, eu acredito que essa questão da inteligência artificial está florescendo muito rápido, ultimamente. Com certeza o Google tem ajudado a desenvolver bastante, mas acho que independente disso, a gente vê isso em muitos outros fornecedores, né? Geração automática de metadados para facilitar a indexação de conteúdo, geração de close caption de forma mais inteligente. Então, muitas coisas que foram prometidas no passado, né? Que até são utilizadas na indústria militar, hoje estão ficando muito acessíveis. Isso, de certa forma, está revolucionando muito a nossa vida. Não só apenas na indústria de podcast, mas você vê também em bancos, né? Os bancos também estão se beneficiando desses processamentos automáticos de indexação. Então, essa revolução 4.0 é uma coisa que, efetivamente, a gente vai vir para ficar e vai revolucionar o nosso modo de vida, realmente. Você, toda a sua vida, mexeu em dados. Ou seja, você trabalha com histórias, com armazenamento, está trabalhando em inteligência artificial, você tem feito várias palestras na CEP sobre a questão. E o futuro é esse? O futuro passa por aí? A inteligência artificial, ela é uma das áreas muito recentes de desenvolvimento. Mas ela teve grandes frustrações, né? E, realmente, eu trabalhei com inteligência artificial, até porque eu fiz o doutorado no Japão. A gente usou muito o machine learning, que eram uns algoritmos para você programar máquinas. O que acontece é que, para você poder trazer um patamar que entende a relação humana, a linguagem natural, ainda tinha um gap. E, hoje, esse gap está sendo fechado com as novas tecnologias usadas em deep learning. Então, com certeza, a inteligência artificial vai desenvolver muito. E, até, a gente está apostando bastante, estudando o assunto e procurando aplicar. Principalmente, na área de podcast, que a gente vem atuando bastante, né? Generando pose e caption, reconhecimento de faces, indexação automática de conteúdo para facilitar o uso e distribuição do mesmo. E, só, o que seria o reconhecimento de faces? Para quê? Para livrarias? Para indexar? Para quê? A gente tem uma aplicação muito forte em espionagem, né? Saber, quem está indo para o vídeo, o que aquela pessoa está fazendo. Mas, na área de broadcast, é importante você saber, assim, tal pessoa, em qual vídeo ela se encontra. Por exemplo, quais são os vídeos que o Fernando apareceu. Porque eu estou precisando fazer um especial do Fernando. Ou, por exemplo, o Lula que foi preso, deixa eu pegar o material dele, falando sobre prisões, por exemplo, e fazer um documentário. Então, quando você tem reconhecimento de faces, ajuda muito. Reconhecimento de voz também, você pode reconhecer o falante. Aí você acha as pessoas. Mas tem sempre a imagem, é a mesma de quem está falando. E, por exemplo, em TV, faríamos que no storage, que a emissora tem? A gente gera um acervo. Esse é um acervo que pode ser um storage, né? Até está ficando cada vez mais viável guardar tudo em discos, né? Storage. Mas, tradicionalmente, a televisão tem guardado em fitas magnéticas. Sempre guardou em fitas magnéticas, só que agora são fitas de dados. Isso já foi uma grande revolução, até que começou uns 10 anos atrás. Eu diria que isso está sempre em grandes mudanças. A tendência, eu diria que é, daqui para frente, guardar em nuvem até, para a gente poder fazer esses processamentos em geral, dados automaticamente, se precisa ter esse conteúdo muito mais acessível do que a gente tem em um acervo de fitas magnéticas. Outra pergunta, Fábio. Você é do broadcast, mas é da tecnologia. Está mudando a cabeça, a cultura do engenheiro de broadcast no Brasil? Aos poucos, aos poucos. A gente vê muitas empresas em que ainda a área de TI é totalmente segregada, da engenharia. Tem outras empresas que elas já se juntaram, se fundiram, e isso tem trazido grandes benefícios aos negócios. Mas, até hoje, na própria 730, a gente vê o pessoal comentando, né? É que quando você passa para esse mundo virtualizado, é tudo on demand. Então, até o custo é on demand, né? Porque quanto mais você usar, mais você paga. Menos você usa, menos você paga. E essa cultura ainda não é uma cultura solidificada. As pessoas estão acostumadas a pagar um custo fixo, ou um custo de proprietário, né? Eu compro e eu posso usar quanto eu quiser. Então, a gente ainda está num processo de mudança de cultura muito grande na indústria de broadcast, dessa questão, como que eu vou consumir essas tecnologias novas que estão ficando disponíveis. Inclusive, a questão da inteligência artificial, né? Porque ser proprietário dela é muito caro. Então, obrigatoriamente, vai ser pagar pelo uso. Certo, Fábio. Boa feira, bom pavilhão brasileiro. Espero que esta NAV 2018 seja bom para o Brasil e para a indústria. A gente tem realmente apostado muito no Brasil. E até esse ano, nós estamos fazendo 10 anos de empresa. Então, é um ano importante para todos nós também. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí. Voltamos mais tarde.